Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a César Isabel, já vai chegando e já vai dando o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações. Ah, e também segue no nosso Instagram, no meu Instagram, o meu e de uma convidada, que é Rafaela. Pode chegar, Rafaela! Tá bom! Lá vem ela, não será a nossa convidada! Olha só como ela é linda! Ela vai me ajudar a decorar a geladeira e segue o Instagram dela, viu? Agora fica aparecendo aí, é embaixo, não sei aonde. Ou na nossa fanpage. E dá a joinha pra valer, dá a joinha pra valer, dá a joinha pra valer, e que papai do céu te abençoe, junto! Vem! Agora ela vai me dar, vai, pode me dar qualquer um, me dá qualquer um, menino! Não, não, papel não! Esse rapaz é um avião! 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 Rafa, eu vou ter que te bater? Vai, vai, me dá qualquer um. Coração! Ela me deu coração, gente! Olha! Desse tamanho, olha! Nem dá pra mim mostrar pra vocês! Como é que o coração é maior e o coração é pequeno! Um, dois, três e... Vai! Tô! Ele forra, galera! Pessoal, o coisa dele arrancou, o coisa do coração arrancou, pessoal! Olha! Não tá encaixando! Ó! Cês viram? O coisa arrancou! Vamos colocar aqui, então! Rafa, me dá outra! O coração não prestou, não! O coração não prestou, não! Ela me deu a foto do meu clima! Não vou! Ele vai rodar isso aí! Mil vezes? Agora... Ele deu uma, duas vezes... Rafa! Fica aqui! É isso! Vamos ver! Pessoal, só um minuto! Pessoal, voltamos! Vai, Rafa! Me dá outra! Seu coração! Coração! Seu coração! Seu coração! Rafa! Não pode ser o coração! E vai me pegar nele! Ó, pessoal! Eu vou ter que dar batida em Rafa aqui! Vai logo, menina! Ela me deu Jesus! Vou colocar aqui! Pode me dar ouro! Pessoal! Ela me deu Nossa Senhora! Vou colocar aqui! Meu Deus! Olha! Olha! Pessoal! Ela me deu calendário! Vou colocar bem aqui, ó! Agora, ela me deu uma melancia! Vou colocar aqui! Agora, ela me deu um papel muito importante! Um aviso! Um aviso! Um aviso que vocês gostaram deste vídeo! Não, Rafa! Ainda não acabou! Pessoal! A gente recebeu dois presentes incríveis! Olha! Isso aqui! Não! Eu vou mostrar! Deixe que eu mostro! Isso aqui, ó! Mostra o seu rato! Ela vai pegar o dela, pessoal! O meu! O meu! Não pode dar sofrer! Por quê? Porque eu sou uma lapinha! Pessoal! Pessoal! E a gente também ganhou balinha e pirulito! Hoje foi muito legal! E! Feliz dia das crianças para vocês! Feliz dia das crianças para vocês! E que o Papai do Céu te abençoe muito! Dá joinha para valer! Dá joinha para valer! A gente nem deu tchau para eles! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Foi muito legal! Dá joinha para valer! Dá joinha para valer! E o Papai do Céu te abençoe muito!